Olha, a maldita cocaína esteve em cena há quanto tempo? Esteve um ano em cena? Um ano. Um ano e pico, não. Um ano, um ano. É claro que houve muitíssimos portugueses que foram ver a maldita cocaína, mas há muitos espectadores que não viram. Eu gostava que eles vissem pelo menos um bocadinho de maldita cocaína aqui, feita pelo Nuno. Pode ser? A maldita cocaína! Juntos! É uma fotografia do desgraçador velho do pé! Há algum problema? Estavam à procura desta princesa? Salo, eu não te vi se não viesse atrás de mim. Isto é para homens, não é para putos. Mas, chefe, eu também sou um desgraçador. Eu também sou do... Bairro Alto. Fisga-te! Se aparaça, alvo! Se integra! Evapora! Filu! Apaga-te! Não quer que eu a reviste? Cresce e desaparece. Não tens corpo para dizer, quero ser desgraçador. Inventar a mão é chavada, malandro do barco alto. É sim pouco, porque eu nada sabe fazer. Desgraçador, desgraçador, eu ainda hei de ser. Tu és tudo aquilo a que chamam tristeza. Tu és tudo aquilo a que eu quero imaginar. Tu és tudo aquilo a que eu não tenho a certeza. Tu és tudo aquilo a que eu quero sonhar. Sou a noite, a música, a tudo o que a vida é. Mas a vida é só o que escapa e escorre. O amor é como a vida, o amor também morre. Agora vai ser para reventar. Agora vai ser para acabar. Agora vai ser para beber, beber. Agora vai ser até cair no chão. Mas debra e raios partam a solidão. Foi de facto um belíssimo espetáculo. Foi. Eu acho que se tivesse sido feito agora, a aceitação do público teria sido diferente. Porquê? Até o próprio Felipe já falou com ele sobre isto. Porque isto para a altura que foi, estamos a ir para 93. 93. Pronto, o público já está mais habituado ao musical. Agora já está mais habituado ao musical. Mas eu acho que esta canção que tu fizeste para o Henrique, e que ele canta primorosamente, tu quando a fizeste sabias que era para ele, claro. Sabia, sabia. Puseste alguma coisa especial, alguma ternura especial por sabias que era para o teu irmão? Sim. É porque é muito bonita a canção. E tu a cantar, a cantar com o meu Henrique, conta-me lá. Tu cantas uma canção do teu irmão Nuno da mesma maneira, cantas uma canção de outra pessoa qualquer. Claro que sim, não é? Espera aí, espera aí. Ok, fala. Diz, diz. É, toca-nos, claro. Toca mais, não é? Claro, claro que sim. É que se nota, por muito, é claro que um profissional tem que tratar igualmente... Todo o seu repertório. Todo o seu repertório. Mas há sempre qualquer coisinha que nos trai, não é? É, eu... É alma. O todo do espetáculo, porque aquilo que era difícil no espetáculo, não é bem difícil. É que todo o espetáculo era do meu irmão, portanto não interessava aquilo que eu cantasse ou não. É tudo, quer aquilo que eu cantasse, quer aquilo que os meus colegas estavam a cantar, era dele. Claro. Portanto, todo o projeto, obviamente, que tinha uma grande carga emocional, por saber que era a música dele. E o Nuno teve uma preocupação, e que eu acho extraordinária e elevável, de fazer no espetáculo momentos a pensar, unicamente e exclusivamente, no Henrique. Aquela cena do sapateado. Sim. Tu pensaste nele, de certeza. Aquela cena do sapateado foi comigo e com o Felipe. Por acaso, está giro. Percebi-lhe agora o truque que a gente tinha feito. Por exemplo, não o bate com o pé assim de lado e depois os outros saltam, tac, tac, tac. Aquilo era um, dois, três, quatro, para a gente entrar. Aquilo eram as alterações que a gente fazia à última da hora, porque ele canta, ele dança e sapateia, não o vi sapateado, então sapateia. Portanto, não dámos aquele número, tipo a quê? Uma semana, duas da estreia. Foi o Felipe, com os vibes do Felipe. Você sabe sapatear, sapateia. E pronto. Mas tu sentes-te lisonjeado. É claro que sim, porque lá está. Porque a pessoa sente aquilo que estudou a poder ser aplicado. Claro. Que é muito difícil em Portugal. Evidente. A pessoa poder aplicar aquilo que estudou. E nisso é-se um privilegiado. Nuno, se tu reescrevesses a peça, mudarias alguma coisa ou não? Acho que não. Acho que quando se fazem as coisas... A maldita cocaína é 99% o que estão a ouvir é o que se vai à primeira. Claro. Porque eu acho que quando as pessoas voltam atrás... Vão revisitar, já não é a mesma coisa, não é? Começamos sempre... Epá, isto ficava melhor assim. Isto acaba. E aqui a gente acaba. E depois começamos a rever outra vez. E depois nunca mais está pronta a peça. Exatamente. Portanto, não vale a pena. É aquilo, é aquilo. É aquilo. Está datado. É aquela, é aquela. Eu sei que foi aí que tu encontraste o teu grande amor da tua vida, não é? Com quem casaste. Exatamente. E com quem tens... Quatro filhos. Quatro filhos. Lindíssimo. Tu acha... Eu sei que eu vi-os. Não sei que idade é que eles têm agora. O Tomás vai fazer... Tomás tem 13. Vai fazer 13? Sim. O que eu vi no visionamento, eles eram muito mais pequeninos. Imagina, já são. Tomás tem 13. O Gabriel faz para o mês que vem 12. O Joshua vai fazer 10. E a Carlota tem 9. São os irmãos mais pequenos de vocês, não é? E és um tio babado, tu? Ah, claro. A tua mulher influencia-te de alguma forma na música ou nos espetáculos que tu fazes? Não. Pelo facto de ser bailarina e também estar dentro do contexto. A minha... A Claire é inglesa. Ela também tem muita visão anglo-saxónica das coisas. Não estou a dizer que é melhor que a portuguesa ou não. Mas se a gente vai aplicar o molde musical que as pessoas gostam, eu gosto de sempre ter o input dela. Ah, pronto. Eu às vezes estou a escrever uma canção e ela... Não, não quero ouvir ainda, quero ouvir quando estiver acabada. Ótimo. E depois aí é que dá o seu feedback. E às vezes pode ser um feedback para arrasar. Uma pessoa fica de rastros. Quando ela fica calada, eu penso... Ok, aí vou ter que refazer qualquer coisa. Não, mas é... Dá o que é preciso. Pronto, na medida certa. Dá o input que é preciso, sim. Portanto, é um complemento ideal para a tua vida de profissional. E pessoal, obviamente. Olha, agora nós vamos... Sabes que isto é mágico, não é? Nós andamos no tempo para a frente e para trás. É só fazer assim e vamos para trás. Eu há pouco falei que não tinha o registro de quando vocês estrearam no Passeio dos Alegres, mas tinha sim uma coisa... Vinte anos depois. Sim, sim. E era isso que eu queria mostrar. Vinte anos depois, o que é o Henrique a cantar aquilo com que se estreou muito pequenino. Está bem? Vamos ver. Vamos ver. Não vais ficar assustado. Não, estou curiosíssimo porque não me lembro o que terá sido. Mas pronto, sim. Vamos começar no começo. Um lugar muito bom para começar. Quando você lê, você começa com A, B, C. Quando você cantar, você começa com Dore, Mi. Dore, Mi. Dore, Mi, Fa, Sol, La, Ti. Dore, a dear, a female dear. Re, a drop of golden sun. Me, a name I call myself. Far, a long, long way to run. Sol, a needle-pulling thread. La, a note to follow Sol. Tea, a drink with jam and bread. That will bring us back to Dome. I am what I am. I am my own special creation. So come take a look. Give me the hook. Or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn. Till you can say. Hey world, I am what I am. I am what I am. Já me lembro. Não podia ser mais perfeito. Mais perfeito. Pois não, Nuno. Estava... As notas todas... ...